Olha, eu já vou dar uma olhadinha aqui, ó, na ADM. Ah, olha aí! Peguei. Ah, rapaz, achou mesmo que eu não ia ver, né? Nossa, aumentou a velocidade quando mata. Aumentou a velocidade, que estranho, né? Opa! 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 Não, aqui é outro aqui. Bom, não preciso matar, né? Não vou precisar matar. Tem alguém aqui? Não, não tem ninguém aqui. Opa! Ih, verde! Aí você moscou, rapaz. Aí você moscou. Beleza, galera, estamos aqui pra mais um vídeo de Among Us. E hoje estamos pra jogar novamente o mod do Slenderman, exatamente. E eu vou explicar pra vocês durante a partida, beleza? Lembrando que eu chamo os membros pra jogar, então link na descrição pra quem quiser participar. E estamos chegando a 1.6 milhão de inscritos, beleza? Parabéns pro Eron, que tá fazendo aniversário hoje. E sim, bora pro vídeo. Bom, galera, vamos lá, então. Tripulante. Ai, o Slender tá aqui, ó. Ai, 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 ok. Vamos ver se a gente consegue fazer. Basicamente, a gente tem que conseguir fazer todas as tasks, né? Enquanto o Slender procura nós. Quanto mais ele chega, a nossa visão vai ficando menor. E daí, se chegar, ficar muito tempo perto ou se encostar muito, aí a pessoa morre, tá? Basicamente é isso aí. E a gente tem que tentar sobreviver. No Polos, a gente... Ai, que susto, acho que era o Slender ali. A gente não chegou a jogar ainda. Então eu não sei como é que vai funcionar aqui, mas a gente vai experimentando. Enquanto isso, eu tô fazendo as minhas tasks. É que as tasks estão no máximo. Eu não sei se isso é uma boa ideia. Mas não tem report pra fazer nem nada. Não é ele aí, não, né? Não. Nossa, já entrei em choque aqui, já. Já entrei em choque. E ele vai ser o que tá com uma roupa diferente. Ele vai tá com o terno preto. Ok. Ó. Ai, que susto. É que eu vi a cor dele ali e já entrei em choque. Calma aí. Calma, 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 calma aí. Tá todo mundo de jalequinho, tá vendo? Todo mundo tá de jalequinho. Quem tiver de terno preto vai ser o... Olha lá, olha lá. Nossa, pior que se ele chegar aqui e der uma piscada na tela. Vocês viram que der uma piscada na tela? Essa piscadinha é porque ele passou meio próximo aqui. Tô mais rápido? Tô mais rápido, é a impressão minha. Nossa, pior que polos, mano. É perigoso. Tem muito lugarzinho que tranca nós, mano. Muito lugarzinho que tranca. Opa, pera aí. Pega isso aqui. Já aguarda aqui, ó. Beleza. Será que eu vou conseguir fazer todas as tasks nisso aqui? Ai. A visão diminuiu, não diminuiu não? Ai, 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 ai. Tá morto ali, ó. Um ali já morreu. Meu Deus do céu. Um já morreu. Calma aí, calma aí, calma aí. Não. É esse aqui. Isso aqui. Isso aqui. Mano, eu tava chegando perto ali do... Ih, estão usando câmera. Ai, que susto. Que susto, que susto, que susto. Do nada ali descendo as escadas. O bom é que a visão dá uma boa ajuda. Dá uma ótima ajuda pra saber se tá chegando perto ou não. Só que você não sabe a direção ao certo. Porque ele pode tá vindo pelas costas e você tá, tipo assim, indo pra frente. Ó, o cara morto ali. E você achar que ele tá vindo de frente. Aí você volta, pum, morreu. Morri. Passei por ele. Passei por ele. Corre, 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 corre. Ele tá me seguindo. Ele tá me seguindo. Ele tá me seguindo. Ele tá me seguindo. Não, 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 não. Não, não, não. Ele tá me seguindo. Tá chegando perto, tá chegando perto. Ai, meu Deus do céu. Eu vou tentar subir as escadas. Não morri, né? Não morri. Morri! Ah, mano. Eu tava... Nossa, eu tava correndo muito dele, cara. Muito dele. Nossa, que tristeza, mano. Como que eu morri ali? Eu tava subindo as escadas. Eu tava longe dele. Acho que a travadinha que deu pra... Pra... Como que é o nome? Pra chegar na... Pra subir as escadas, mano. Foi o suficiente pra ele me matar, mano. Nossa, que tristeza. Eu tava muito... Tipo, pouquíssimas tasks, mano. Ah, aqui pra limpar o duto. Pronto. Aí, ó. Teria terminado, mano. Pro Slender, isso aqui vai ser difícil, hein? Pro Slender, nesse mapa, acho que vai ser um pouquinho difícil. Mas ele tem algumas coisas pra usar. Ele pode usar... Ele pode usar câmera. Ele pode usar admin. Então, né? Tem... Tem possibilidades aí. É só ele ver... Deixa eu só dar uma olhada. Onde é admin aqui? Aqui, né? Ó. Ah, não. Lógico que não vai mostrar a cor, né? Nossa, viajei, mano. Eu ia falar. É só ver onde tá os vermelhos e não ir pra lá. Bobeada. Nossa, ele pegou todo mundo. E ele pegou todo mundo, mano. Mas essa foi quase. Essa, com certeza, foi quase. Slender. Sou Slender. Ah, eu não consigo sair daqui. Não acredito, mano. Ô, que sorte, cara. Que sorte. Me deixa sair daqui. Me deixa sair daqui. Tem que esperar um tempinho pra começar, galera. Mas eu posso fechar a porta, certo? Eu só não vou sabotar. Porque eu acho que... Aí vai ser sacanagem, galera. Eu acho que vai ser sacanagem. Aqui não vai ter ninguém, né? Eu posso usar duto, qualquer coisa também. Mas eu tenho que tomar cuidado porque eu posso dar a dica de onde eu tô. Olha, eu já vou dar uma olhadinha aqui, ó. Na ADM. Ah, olha aí. Peguei. Ah, rapaz. Achou mesmo que eu não ia ver, né? Nossa, aumentou a velocidade quando mata. Aumentou a velocidade. Que estranho, né? Opa. 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 Não, aqui é outro aqui. Bom, não preciso matar, né? Não vou precisar matar. Tem alguém aqui? Não, não tem ninguém aqui. Opa. Ih, verde. Aí você moscou, rapaz. Aí você moscou. Tem alguém aqui? Às vezes tem gente aqui na parte de cima, ó. Não, não tem ninguém. Mas já volto. E os mortos ali seguindo, né? Vocês não usaram... Ah, vocês não usaram o meu negócio, mano. Cadê? 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 Cadê mais gente? O problema é que de longe eles conseguem já ter uma dica, né? De que eu tô chegando. Opa. Nossa, sorte que já tem ido embora. Opa, rosa. Opa, rosa. Chega aí, rosa. Ih, marrom já foi deb... Ih. Me levou pra um e ele bobeu e voltou. Tem ninguém aqui? Não tem ninguém aqui. Cadê? 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 Cadê o restante? Cadê o restante? Câmeras. Vou dar uma olhada nas câmeras. Caixa forte não tem. Opa, sala de arquivos parece que tem. Não, não tem não. Seguranças. É... Opa! Opa, opa, opa que eu vi... Você vai vir pra cá? Fala que você vai vir pra cá. Passou? Que beleza, né? Que beleza, né? Não passou em nenhum lugar. Calma aí, eu vou usar o duto. Pode usar o duto, né? Nós usa o duto. Cadê? Ih! Cadê? Laranja passou aqui? Ah! Laranja, achou que ia ficar escondido. Achou mesmo que ia ficar escondido. Bobeada. Bobeada. Tem ninguém aqui? Mano, cadê o restante, pessoal, mano? Eu já nem sei mais quanto falta. Eu não faço a menor ideia de quantos faltam. Eu nem contei quantos eu peguei. São nove no total, né? Opa, azul! Ai, azul, azul, azul. Não, ele bugou. Ele bugou. Ele bugou. Ele bugou. Eita! Ué? Não é possível. Não é possível, azul. Ah, tá. E agora? Quem que falta? Quem que falta? Tem ninguém aqui. Tem ninguém aqui. Tem ninguém aqui. Tem ninguém aqui. Ué, jurava que já era o último. Vou ter que usar as câmeras pra saber? Calma aí, vamos ver se a gente acha. Pior que deve estar escondido, mano. Deve estar escondido. Nossa, aqui vai ser difícil. Teve um lugar que eu não passei, né? Que foi desse lado aqui, ó. Será que tá escondido aqui? Não tá. Mano, cadê, cara? Cadê? Não tem aqui. Pô, os mortos tem que me ajudar, mano. Os mortos tem que me ajudar, pelo amor de Deus. Me ajuda a encontrar aí. Eu vou voltar pra cá de novo. Não tão ali. Não tem ninguém ali. No cofre. Não. Aqui, ó. Aqui, ó. Não tá também. Mano, não sei onde tá, mano. Deixa eu ver. Acho que aqui vai mostrar, né? Aqui vai mostrar. Falta o amarelo. Falta o amarelo. Não, o bicho sumiu, gente. O bicho, ele sumiu. Não tá aqui. Mas daí, eu acho que... Meu, não é possível que eu vou perder isso aqui. Não é possível. Deu a volta ali na cag... Mano, consegui na cagada, mano. Na cagada. Que sorte, cara. Que sorte. Tripulante. Quem que é? Esse aqui, ó. É aquele dali. Eu já... Mano, eu vou... Corre fazer task. Vocês perceberam que quando mata o primeiro aumenta a velocidade? Aumenta a velocidade. Eu não tô louco, não. Eu acho que eu não tô louco, não. De Slender, eu percebi a mesma coisa também. Bom, ele começa aqui embaixo, né? Ele começa aqui embaixo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa task aqui, ó. E vou dar a volta pra direita. Nossa, tomara que... Tomara que eu não seja um dos primeiros. Tem gente indo pra esquerda lá. Nossa, eu tomei um susto agora. O branco ali. Porque o Slender é branco. Aí eu tomei um susto. Preciso ver o código. Nossa, como que eu vou lembrar desse código, mano? Vermelho, verde, azul. Vermelho, verde, azul, verde. Vermelho, verde, azul, verde. Não posso esquecer. Vermelho, verde, azul, verde. Que susto, marrom. Vermelho, verde, azul, verde. Eu vou fazendo as tasks enquanto isso. Não vou perder tempo, não. Pra ficar voltando depois. Vermelho, verde, azul, verde. Tá tranquilo, né? Ai, perdi. Mataram. 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 Vermelho, verde, azul, verde. Eu vou pra baixo. Eu vou pra baixo. Nossa, pior que o lance do Slender usar ventilação é meio roubado, mano. É meio roubado. Mas eu não vou reclamar que até eu usei, né? Vermelho, verde, azul, verde. Já vou fazer isso aqui, ó. Eu acho que aqui é um ótimo local pra se esconder, não é não? Será que o Slender pensaria em procurar aqui? Eu acho que não, né? Vermelho, verde, azul, verde. Tô tentando lembrar aqui. Isso aqui, hein? Pá, pá. É que as tasks tá no máximo. Por isso que é difícil de fazer. Nossa, eu ia falar, ué, mano, que task que tem ali? É que eu nunca lembro dessa task do Duto. Que susto, mano. Eu não deveria me assustar porque eu tenho o lance da visão, né? Morri. Morri. Ele tá na minha cola. Ele tá na minha cola. Aí, pegou um. Vermelho, verde, azul, verde. Vou ter que dar a volta. Nossa, será que ele vai dar a volta pra me procurar, mano? Pelo amor de Deus. Corre. Corre. Vermelho, verde, azul, verde. Vou ficar aqui. Não. A visão não diminuiu. Vermelho, verde, azul. Ai. Ai. Aí. Meu Deus do céu. Me perdi ali. Ah, eu não tenho duchas não, né? Ah, não. Beleza. É fios. Ok. Tem que tirar aqui? Tira, tira, tira. Mano. Ai, mano. Eu não sei não. Eu acho que eu vou morrer, cara. Acho que eu vou morrer. É muita task longa que tem que ficar fazendo. Olha lá. Ah, mano. Tentei me esconder, cara. Mas olha, não tem nem como se esconder ali. Ele pega a visão. Nossa, entrei em desespero. Não sabia nem por onde ele tava vindo, mano. Que tristeza, mano. Bom, pelo menos de Slender eu ganhei, né? De Slender eu ganhei. Tô tranquilo. Eu tenho uma vitória na mão. Eu vou terminar minhas tasks agora. Né? Obviamente pra tentar... Esquece. Não, não tem nenhuma tentativa aqui, ó. Mas eu fui um dos últimos. Só que acabou rápido, cara. Ô, o Eron... Eron foi o Eron? Não, o Leozinho. Sei lá quem que foi. Mas jogou bem demais. Jogou bem demais. Eron foi o Eron foi o Eron foi.